Carnaval na Bahia, 50 anos de tropicalismo. Acesse tbrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a rede baiana de rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil. 8 pessoas, esse ano nós atendemos 2.955 pessoas. O número de casos de agressão física, eles estão igualados ao número de intoxicação alcoólica. Mas a agressão física caiu cerca de 30%. 29,1%. Isso é muito importante. É a primeira vez, estou no quinto Carnaval, a primeira vez que eu vejo isso cair de uma forma tão substancial. Intoxicação alcoólica, inclusive, caiu 11%. Eu acho que é o primeiro Carnaval que eu participo, em que caem os níveis de intoxicação alcoólica. Nós observamos essas quedas de atendimento em todos os nossos postos de saúde. Então, apesar do posto do Farol da Barça, o posto que mais tem bombado, mais tem atendido, em geral, a queda tem sido constante. O posto da Piedade tem uma queda de 37%. Todo mundo que acompanha o Carnaval, passa o domínio do Carnaval, sabe que o posto da Piedade costuma ter um atendimento muito significativo. E o posto do Politeama teve uma queda de 31%. O posto aqui do Teatro Castrovo teve uma queda de 36% no número de atendimentos. Mostra também uma concentração maior do Carnaval no circuito Barra Ondina. De fatos adversos e que realmente chamam a atenção, no dia de ontem, nós tivemos duas agressões por arma branca. A arma branca também cai em relação ao ano anterior. Considerando a arma branca, desde um simples canivete a uma latinha ou uma faca, o nível de atendimento cai de forma significativa. Mas nós tivemos duas agressões por faca, todos dois atendidos no nosso posto de saúde, no nosso módulo da Sabino Silva, um em frente ao camarote Vila Mix. Esse paciente foi muito grave, ele foi atingido na região do pescoço. Com 34 anos, ele foi ressuscitado, saiu entubado, não estava em choque, mas infelizmente ele veio a falecer agora pela manhã. Nós recebemos essa confirmação. O outro paciente, ele tem 23 anos, do Bloco Brother também, ele foi agredido, foi atendido também na Sabino Silva, na região do abdômen. Esse paciente aparentemente passa bem. Nós temos confirmados para HIV 21 casos, 98 casos para sífilis, 8 casos para hepatite B, 3 casos para hepatite C. No caso da sífilis, que como todos usamos, vocês observam, elas lideram um número de positividade, nós fazemos a primeira aplicação da medicação na hora e estimulamos que a pessoa traga o seu parceiro para que a gente possa começar o tratamento naquele exato momento. Essas são as nossas principais causas e aí eu queria destacar mais uma vez a queda no número de atendimentos nos nossos postos de saúde. Nós temos 825 pessoas que foram atendidas. Essas 820 pessoas, elas fizeram 1.872 testes, que nós fazemos os testes para todas as doenças. Carnaval na Bahia, 50 anos de tropicalismo. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a rede baiana de rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento, governo da Bahia, terra mãe do Brasil.